Será bismal, vive no porão, se chamar o tal, verá seu apagão, como for dormir, vai te consumir. Não falamos do Bruno, não, 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 não falamos do Bruno. E amigas, tudo bem? Vamos falar hoje sobre este musical, o encanto da Disney, é muito bacana. Eu gosto de cantar a parte do Camilo, inglês e português. Fica ligado no vídeo de hoje, enche essa alegria. E vamos falar deste musical, roda a vinheta. Encanto, será bismal. Amiguinho, este musical já faz um sucesso no mundo todo. Eu mesmo já fui assistir essa apresentação aqui em Brasília, eu já lancei o vídeo, olha aqui. Assista aí o meu vídeo, foi top. Tem muitas versões já na internet, inglês, espanhol, em português. Tem musical, tem os vídeos do YouTube, próprio filme, tem o filme. Tem muita coisa. Eu mesmo gosto deste musical aqui, ó. Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. É minha casada. É minha casada. E aí. reality and there wasn't a cloud from my now it looks like rain in a hurricane enjoy this day we can talk about you no 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 we can talk about Bruno do you understand O que é isso? Gente, eu gosto de cantar a parte do Camilo, eu tô fazendo aqui a pose dele. Será que eu dou conta? Vamos ver se eu dou conta? Primeiro em português. Agora do Camilo, quem vai cantar sou eu, viu? Vamos lá. E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender o que ele ia fazer de você, viu? Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas íamos nos casar. Tá pronto, não havia uma nuvem no céu. Mas dá de nuvens no céu. Hoje com o chaco, o canto derrota. Tão feio. Pra resumir o meu papel. Desculpa, menina, vai lá. Como diz que vai chover. Vai adivinhar. Eu começo a se perder. Foi a perfeição, mas desde então. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Eu começo com medo de escutá-lo gaguejando. Posso até ouvir o som do Bruno demorando. Qual o som de areia que não para de escorrer. Shhh, shhh, shhh. Bruno, com seu danfão foi nos assustando. Cuidado, a família foi, estou conspirando. Nossas profecias estão difíceis de entender. Dá pra entender. Será bismal, vive no porão. Se chamar o tal, verá seu apagão. Como for dormir, vai te consumir. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. Seu peixe irá morrer e morrer ou 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 morrer. Seu peixe irá morrer ou 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 morrer E agora vamos tentar em inglês Agora que eu consigo, vamos lá Não vamos falar com Bruno, não, não, não Não vamos falar com Bruno Mas, é o que é hoje Estamos visto Estamos listos Estamos listos Dão, tchau Dão, tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?